Brasília decide tudo, votações online, planejamento de pautas e transferência de competências do artigo 22 da Constituição para os Estados diminuiriam esse custo e melhorariam a eficiência do ensino no Brasil Bom senso na política não é natural, tem de ser cobrado Sua Alteza Imperial e Real, o Príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança que está encabeçando o projeto A Constituição Libertadora para que o Brasil possa ser descentralizado e que Estados e Municípios possam ser autônomos para decidir sobre os seus próprios sistemas de educação E você, gostou da ideia? Visite constituiçãolibertadora.com.br E aí E aí E aí